A CIDADE NO BRASIL A CIDADE ESTÁ MUDANDO, TUDO VAI SE TRANSFORMANDO NUM IMENSO GRANDO HOTEL, LÁ NO BAIRO, DEPOIS DE ABRIR A MINHA COMPORTA, JÁ BATERAM EM MINHA PORTA E EU ASSINEI O PAPEL, VOU MORAR NUM HOTEL, JÁ ME DISERAM QUE OS QUE MORAM EM HOTELS TEM DIREITO A ROUPA LAVADA, A CAMA ARRUMADA E A MASSÁGEM NOS PÉS, NÃO VEJO A LORA DE SAIR DO ALUGUÉR, QUANDO A MINHA CASINHA FOR PROMOVIDA A HOTEL, VAI SER SOPA NO MEL, SE EU TIVESSE ESSE FUTURO À VISTA, JÁ TINHA INVESTIDO HÁ MAIS TEMPO NA PROF DEFECIÇÃO DO TURISTA, HOJE, OS MEUS VOTOS PARA O PRÓXIMO NOBEL VÃO PARO ILUSTRE INDIVIDUO QUE INVENTOU O HOTEL, ESSE É BACHAREL, FECHOU O LIVREIRO, FECHOU A QUINTANDA, FECHOU O FLORISTA, A CIDADE VAI VIRAR SÓ HOTEL PARA TURISTA, FECHOU A TABERNA, A CONFEITARIA E O ALFARRABISTA, A CIDADE VAI VIRAR SÓ HOTEL PARA TURISTA, FECHOU O LIVREIRO, FECHOU A QUINTANDA E O FLORISTA, A CIDADE VAI VIRAR SÓ HOTEL PARA TURISTA, A CIDADE VAI VIRAR SÓ HOTEL PARA SÓ HOTEL PARA TURISTA, A CIDADE VAI VIRAR SÓ HOTELES PARA TURISTA Legenda por Sônia Ruberti